Mais um assunto que o Sensei veio aqui pra falar pra gente, é sobre o resultado da primeira fase do estadual, onde eles participaram, né? A Academia Pequeno Dragão participou da nona Copa Nakayama Karate Interestilos e que foi um sucesso mais uma vez, né, Sensei? A gente tem aqui a participação de mais de 500 atletas e Rolim de Moura foi muito bem representado pela Academia, assim como pela Academia de Vilhena também, onde tem a filial da Pequeno Dragão. Com certeza, foi um grande sucesso o evento, o professor Aparecido de Colorado tá de parabéns, foi um mega evento bem organizado, sem problemas nenhum, deu 542 atletas. A casa participou com 220 atletas, a Pequeno Dragão participou com 95. A metade, né, Sensei? A casa participou com a metade dos atletas. Praticamente a metade dos atletas e a Pequeno Dragão participou com 95 atletas. Sendo 65 da matriz aqui de Rolim de Moura e 30 alunos da minha sobrinha lá de Vilhena, da Pequeno Dragão 2. Mesmo assim, como eu tinha previsto na matéria de sexta-feira, nós íamos para brigar pelo segundo lugar. Até porque vai ser bem disputado o estadual esse ano. O estadual vai ser na casa dos nossos três principais concorrentes, que era Colorado, que estaria muito forte, a próxima vai ser em Alvorada, em agosto, e em outubro, em Jiparaná. Então, graças a Deus, ficamos em segundo, bem próximo do primeiro colocado, com mais de 500 pontos. E agora vamos correr atrás do prejuízo, um pouco do prejuízo, em Alvorada e de Paraná, para tentar fechar o décimo primeiro título estadual da gente. Nossa, muito legal. Agora, Sensei, a gente pode dizer aqui que foi um segundo lugar com um gostinho de primeiro. Por quê? De 240 atletas que eles levaram, eles ficaram com 588 pontos. 220, ficaram com 588 pontos. 220 atletas, aqui a gente tem o resultado. Olha que legal, pessoal. Aqui está bem certinho, discriminado. Então, primeiro lugar, 220 atletas, 588 pontos. Rolim de Moura, 90 e... 95 atletas. 95 atletas, ou seja, menos da metade de atletas. Mas olha a pontuação. Perdeu um pouco mesmo, assim. Então, é um segundo lugar com um gostinho de primeiro, sem dúvida alguma. Com certeza, Gislaine. Como eu tinha falado com você sexta-feira, eu sabia que vencer ele dentro de casa com 220 atletas não tem como. A obrigação era deles, né? A obrigação era deles. Nós tínhamos que ficar o mais próximo possível. Por quê? Soma-se as três fases do estadual. Como vai somar a pontuação, a próxima fase será em Alvorada. Alvorada está com 209 pontos. Por mais que eles ganhem com a certa vantagem da gente dentro de casa, que nem eu falei, mesmo se a gente fechar três segundos lugares durante o ano, somando a pontuação, há chance de nós conquistarmos o nosso décimo primeiro título estadual. Sem dúvida. Agora, a academia já tem dez títulos, sendo nove consecutivos. Então, ganhando esse ano de 2019, seria o décimo título consecutivo e a décima primeira vez que seria campeão estadual. Com certeza. Então, vamos brigar atrás desse objetivo. Levamos pouca atleta. Inclusive, o ano passado, a última fase que foi em Colorado também, levamos dois ônibus só de Rolim de Moura. Dessa vez, levamos só um. É devido à crise financeira, alguma coisa. Mas a previsão nossa para a Alvorada do Oeste é levar dois ônibus de Rolim de Moura e um ônibus de Eviliana. Queremos ir com três ônibus. No mínimo, com 100 atletas a chegar a 120 competidores. Agora, eu soube também, sensei, que os seus atletas, os atletas da Academia Pequeno Dragão, estavam muito bem. Tanto que foi um recorde de ouros. Com certeza. Estavam muito bem mesmo. Na categoria por equipe, de luta por equipe, ganhamos bastante medalha de catar equipe. No total, foi quase, se não me engano, só ouro, beirou 30 ouros. Olha aí. Prata passou, beirou 30 também. Aí os bronze. Eu não somei todas as medalhas, mas eu acredito que passou de 100 medalhas toda a nossa equipe. Então, a perspectiva aí é só das melhores, digamos assim. Com certeza. E estamos preparando essa geração agora aí, que está começando, para disputar lá em Alvorada do Oeste. Inclusive, o destaque começa com 5, 6 anos. Nas 5, 6 anos, no Catar, a nossa estrelinha, a Kemely, foi a campeã. E nas 5, 6 anos, masculino, foi um aluno da Bruna. Olha, que legal. Então, quer dizer, já começamos vencendo nas 5, 6 anos. Isso é muito importante. Então, tivemos vários atletas estreanos na categoria, a primeira vez. Por exemplo, o Igor, que é patrocinado pela Casa Esporte, que estreia na categoria adulto. Foi medalha de ouro em Catar, em Comitê. Nossa, que legal. O José também, que é patrocinado pela Casa Esporte, foi 2 ouros. O José... José Victor, o moreninho, baixinho, bom de luta. Achei que fosse a criança, não, né? Não, não, ele tem 13 anos. E temos vários outros atletas. Temos o Evandro Baldo, estreou nas lutas, competindo, faixa branca. Então, foi um grande resultado. O meu pessoal me surpreendeu. Eu, sinceramente, Islândia, vou ser sincero para você, eu não esperava toda essa pontuação, não. Me surpreenderam. Mas, incrível que pareça, teve atleta que é acostumado a todo campeonato ganhar, teve atleta que perdeu dessa vez. Olha aí. Entendeu? Então, quer dizer, se ele tivesse feito o dever de casa também, nós talvez teríamos mais próximo do primeiro lugar. Com certeza. Mas, agora, vamos com maior força ainda lá em Alvorada e de Paraná, que nem os outros. Estamos aí para brigar pelo título 2019. Sem dúvida alguma, sensei. A partir de quantos anos a mãe pode estar indo matricular o filho, né? Já para participar da próxima fase. Dá tempo ainda, não dá? Com certeza. Dois meses, dá prazo de preparar. A partir de quatro anos, aceitamos crianças lá na academia. Estamos com uma leva bem grande de crianças. Inclusive, Islândia, como você faz tempo que não vai lá à noite, à noite nós estamos com mais crianças do que adultos. É, eu vi pelas fotos. Exatamente. Então, está tendo uma grande procura pelas crianças no Karatê, nas artes marciais, para ajudar a disciplinar, controle emocional, todo o trabalho que faz com o corpo. Então, quer dizer, está vindo uma nova leva de atletas aí. Com certeza, se para a segunda fase não estiver pronta, para a terceira, com certeza vai estar. Vamos chegar detonando, respeitando nossos adversários. Respeitar é uma coisa, ter medo é outra. Temos que respeitar, porque todos os nossos adversários têm altíssimo nível. Colorado, Alvorada, Giparaná, Vilhena, do professor Flávio. Inclusive, foi a terceira melhor equipe da competição. Porto Velho veio aí firme, Ariquemes. Nosso novo filiado, Santa Luzia, levou 42 atletas, se não me engano, estreando na competição. Estranharam um pouco, porque era de um outro estilo de federação, né? Então, estranharam um pouco o estilo de competição. Mas o professor de lá, o Jardel, disse que já vai adequar os alunos com as regras, para lá em Alvorada do Oeste, chegar detonando também, correndo atrás dos pontos, das medalhas. E vai ser o estadual mais disputado de todos os anos até hoje, com certeza. Agora o Karatê vem crescendo cada vez mais, né? Uma arte que vem crescendo e a federação também vem ganhando novos filiados. Agora a gente falou, assim, sobre as crianças, o pai matricular o seu filho, mas qualquer idade também pode estar indo, né? Eu mesma comecei adulta. Com certeza. O meu aluno mais novo, 4 anos, já tive aluno de 60 anos de idade. Olha aí. Hein, Gislaine? Inclusive, estou falando, vendo todos os anos anteriores que competimos, é o estadual que começou mais disputado até hoje. Sempre começamos com uma larga vantagem, estamos aí em segundo, mas, que nem os outros. O pessoal é guerreiro, você participa lá da turma. Vão brigar por esse título. Só vão desistir, desistir não. Só depois, sabendo o resultado, na última fase, será em Giparaná, na casa do nosso presidente, o Márcio. O Márcio, dentro de casa, eu acredito que ele deve passar de 200 atletas. Porque lá em Giparaná, eles têm sete locais de aula, são projetos, é na escola, é na igreja. Bastante, né? Bastante gente mesmo. Então, eu acredito que ele vai colocar quantidade de atleta igual o Colorado colocou. Então, nós temos que abrir uma vantagem agora em cima deles, que nem abrimos em cima de Giparaná, em cima de Alvorada, porque dentro de casa, eles vão vir que nem os outros. Igual um trator em cima de todo mundo. É, Giparaná está com metade dos pontos de rolinho de muro. Olha, o rolinho de muro está com 505 pontos e o Giparaná está com 258. Então, está um pouquinho distante ainda, né? Agora, na segunda fase, tem que lutar para deixar a distância ainda maior. Com certeza. Porque eu acredito que o grande favorito para vencer a segunda etapa é a casa, a Alvorada. Porque o professor Adriano, ele é muito forte, a equipe dele. E dentro de casa, que nem os outros, quando acontece a Copa Pequeno Dragão e o rolinho de muro, realizamos a Operação Lázaros, né? É hora de ressuscitar os atletas mortos, pôr todos para competir. É a hora do desespero quando tem competição dentro de casa. E eu acredito que em todas as cidades é do mesmo jeito. Sim, com certeza. Quem os outros sai tentando ressuscitar tudo quando tem atleta parado, para dar o melhor de si e para tentar vencer dentro de casa. Muito bom. Você sabe, a segunda fase acontece em Alvorada. Quais são as datas? Já foi definido? Sim, dia 17 e 18 de agosto vai ser em Alvorada. E em Giparaná vai ser no mês de outubro. Agora me falhou a data. Mas serão grandes eventos. O professor Adriano promete surpreender esse ano na organização. Está realmente esplêndido. A FECIR vem crescendo a cada dia mais em organização, em número de atletas. Afinal de contas, somos filiados do CBKI, né? Que nem os outros. Juntos somos mais fortes. E temos o exemplo da CBKI, a questão de organização de eventos, premiação. Com certeza será um grande sucesso mais esse ano 2019. Legal, sensei. Parabéns mais uma vez. Parabéns a toda a equipe. A família Pequeno Dragão, como a gente sempre fala, né? A gente é uma família... Com certeza. A família Pequeno Dragão. É, passa ali de ser só atleta, sensei, né? É um pessoal assim, bem unido mesmo, digamos assim. Um cuidando do outro. Um cuidando do outro. É assim, uma grande família. E, Gislaine, esse ano, inclusive, a previsão para o Brasileiro é de nós irmos em torno de 15 atletas. Já temos alguns atletas já confirmados, com passagem comprada, inclusive. Olha aí. Isso porque vai ser só em novembro. Novembro, o Brasileiro. Isso. Novembro, em Dayatuba, São Paulo. Aí a gente já vai saber o resultado, né? Do campeonato. Porque é a última fase em outubro. Então, em novembro, já saberemos aí quem será o campeão. Sim, exatamente. Já saberá quem é o campeão estadual. E os atletas vão estar em todo vapor para participar do Brasileiro em Dayatuba. Dayatuba, não. Não, é... Acabei de falar o nome agora, me falhou a memória. Não prestei atenção. Mas é... Não, foi em Dayatuba mesmo que você falou. Foi? Não, mas nem em Dayatuba, não. É outra cidade, então. Esqueci o nome agora, falhou agora o nome. Não, sem problema. Mas será em São Paulo. Isso. Legal. Ceceio, obrigada pela sua vinda aqui para compartilhar com a gente mais uma vez esse resultado positivo da Academia Pequeno Dragão. Eu gostaria que, se possível, a gente deixar também o telefone e o endereço da academia para que os pais possam estar visitando, os adultos, os idosos, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho oferecido pelo Sensei Silvio, lembrando que ele também atende crianças do projeto, né? Projeto Forma-se um Campeão. Quantos atletas hoje, Sensei? Atualmente, de 50 a 60 atletas. Um trabalho que em março fez 13 anos desse trabalho sendo realizado pela nossa equipe. Itapecerica. Isso, Itapecerica da Serra. É o nome da cidade onde vai acontecer o brasileiro. Os meninos me ajudaram aqui. Obrigada, meninas. E é isso. Então, o endereço, fala o Sensei. Isso, nós estamos lá no bairro São Cristóvão, na Avenida Boa Vista, 5696, bem próximo à Delegacia de Polícia Civil. E se quiser entrar em contato comigo, pode ser pelo meu WhatsApp, 999-96-9618, da Vivo, ou o telefone da Oi, 984-3255-48. Todos têm direito a uma aula de visita ou até duas aulas se precisar, para ver se vai gostar do esporte, para conhecer o novo esporte, se tornar mais um campeão da Pequeno Dragão. Legal. Obrigada, Sensei. Parabéns, mais uma vez. Parabéns, todos os atletas também. Eu que agradeço, Gislaine, mais uma vez, por abrir as portas para a gente aqui, ao Estúdio Max, ao nosso amigo Max, meu atleta, que está meio sumido. Estou esperando ele lá, né, Sônia? Mas é isso aí. Mais uma vez, obrigado por tudo e por abrir as portas para a gente, para falar mais um pouco sobre o Karate. Muito bom. Show de bola. É isso, pessoal. O nosso momento esporte hoje foi sobre o Karate da nossa cidade, que sempre nos orgulha, cada vez mais. Estamos falando da Academia Pequeno Dragão, que eu tenho certeza que, mais uma vez, como o Sensei falou, são guerreiros e vão se buscar aí ser campeão, mais uma vez, campeão estadual, juntando mais pontos na segunda e na terceira fase, sem dúvida alguma.